e fala meus amigos e aí beleza vocês tudo bom comecei a gravar um vídeo aqui domingo é tava muito animado não resolvi nem gravar pessoal faz dias que não gravo fica às vezes pensando será que o pessoal tá gostando dos vídeos que não estão gostando fico receio de achar de alguns de você de repente achar que a gente está ostentando alguma coisa não sei né mas não é isso tá eu não tenho essa essa intenção a nossa intenção aqui é compartilhar com vocês a evolução da nossa chácara do nosso sonho que está se realizando tá achávamos que iríamos ter uma chácara lá na velhice mas deus nos honrou com essa oportunidade hoje nós já compramos a chácara compramos já compramos a chácara do lado construímos colocamos energia deixa eu ir aqui embaixo e espera para mostrar ali fizemos um posto artesiano aqui na mês passado e assim pessoal a nossa região é muito quente estamos aqui a 70 quilômetros de cuiabá muito quente aqui então tínhamos problema com falta de água aqui direto entendeu e agora a gente resolveu essa questão e estamos fazendo um teste aqui olha que maravilha eu tinha comprado uma mangueira para grama só que nunca essa mangueira nunca foi usada aí eu cortei ela fiz um sistema que faltou as conexões ainda tá molhando aqui pessoal e assim para que a gente não vai deixar isso aqui ligado em total mas carpinho aqui plantamos milho abóbora aqui ó abacaxi e foi nosso amigo toninho e aqui é a rosana que deu pra gente umas mudas essas menores foi a minha tia lucinda que mandou para mim lá do interior do estado e aqui nosso milho pequenininho vamos ver como vai sair o pessoal você lembra de um vídeo eu até colocar aqui em cima no card eu e cristiano cavando falam quente cavando para colocar aqui você sem mim de irrigação pessoal ali hoje tá aqui ó vou tirar aqui só para você ver a pressão que vem ó tá vendo e lembrando tem uns 40 eu acho que tem mais de 40 local que tá vazando água mesmo assim ele se é uma pressão boa aqui, deixa eu só ajeitar aqui, tá ligado o nosso sisteminha de irrigação, né, tá molhando as plantas, carambola, feia, mas acho que vai dessa vez agora, pessoal, aqui um exemplo, vou arredar com o pé aqui, estou de bota para evitar problema com cobra, todo aquele trabalho que tivemos para cavar, hoje está valendo a pena, porque nós fizemos o nosso poço, estamos pagando o mínimo de energia, e vamos fazer esse, toda vez que vier para cá, vamos fazer, deixar aberto um pouco para molhar as plantas, com certeza nós vamos agradecer, isso aqui é fruto de muito trabalho esse sistema de irrigação aqui, mas é muito trabalho mesmo, essa palhagem aqui, ela mantém a umidade por mais tempo, notem que já está brotando, estamos praticamente no final de novembro com pouca chuva, pouca chuva, né, o poço está ali embaixo, é, carpimos aqui, na semana passada, lá também, carpi um restante, lá em cima, hoje cedo, eu vou mostrar para vocês ali, carpi lá e quando estava mais fresco, quando estava mais quente, vim para cá, porque tem um pouquinho de sombra, e agora vai dar uma esfriadinha mais tarde, né, baixar um pouco o sol, eu vou voltar a carpi, e amanhã eu, eu dou uma terminada nisso aqui, tá, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui ó, vou ter que roçar novamente aqui, essa parte, ó, já quebrou essas conexões aqui, tá no sol aqui, mas eu vou cavar, vou entupir elas, tá, essa parte tem bastante pedra, tá, olha aqui, está pingando aqui, mas isso aqui é coisa mínima, comprei um material de qualidade dessa vez, ó, comprei até abraçadeira, mas eu passei uma cola de madeira junto aqui, parece que vai segurar bem, vamos ver, vou ter que tampar também isso aí, é um desafio atrás do outro, tá, né, olha quanta pedra, ó, se quiser um pouco de pedra, se quiser comprar, só falar com nós aí, tá, pessoal aqui, pé de manga, depois que colocamos essas palhagens aqui, ó, ele já começou a dar uma melhorada, e agora então com essa água o tempo todo aí, ó, o tempo todo não, assim, uma vez por semana, duas vezes por semana, e aí a gente deixa dar uma encharcada ali, aqui é outro plantio de abacaxi, temos aqui, isso aqui, eu meti a Lucinda e o tio Valdeci que me deu as mudas, né, plantei lá em casa e tava com receio de trazer, aí plantei nos copinhos, aí trouxemos e plantamos aqui já enraizada já, né, as mudinhas, e essas aqui são mais novas, ó, eu quero passar também aqui um sisteminha de irrigação aqui, deixa eu ir lá no meio, pra você ver como é que tá, Ah, isso aqui é o registro, tá, tem dois registros no sistema de irrigação, eu quero fazer um sistema aqui, um, pra deixar os abacaxi isolados da, da, do pomar, né, abacaxi isolado, depois eu explico mais detalhes pra vocês, aqui pessoal, aqui pessoal, eu até havia comentado no vídeo anterior, que o milho parece que não ia pegar e tal, tava meio estranho, e de certa forma, pessoal, não tinha, né, germinado ainda, porque não tinha chovido ainda, agora deu umas chuvas, né, bem pouca, deu uma melhorada no aspecto dele, olha aqui como é que tá, peraí um pouquinho, ó, acho que tá com uns dois palmos de altura já, observem que, tá até meio murcho, ó, puxei um pouquinho de terra pro pé dele, deixei essa palhagem perto aqui, dei uma espalhada nela, mas o milho, esse aqui também é outro que eu quero colocar umas mangueiras aqui, pessoal, pra molhar esse milho, talvez alguns de vocês vão falar, mas se o Marcio é louco, vai molhar com um poço artesiano e tal, pessoal, não é todo dia, né, pelo menos uma vez por semana a gente molhar, a gente sai pra casa e desliga a energia, né, e, assim, tão pagando bem pouquinho, então eu creio que vai compensar a gente molhar pelo menos uma vez por semana, e molha, chega essa palhagem mais pra cá, ó, vai segurar mais, aqui, ó, eu já carpei hoje cedo aqui, cheguei aqui, era umas sete e meia, carpei essa faixa aqui, agora a tarde vou terminar isso aqui, depois pegar ela na ponta, pessoal, mas deu uma juquita danada aqui, você lembra que eu tinha plantado umas canas, ali elas ali, ó, tem que limpar lá também, pessoal, tem que limpar lá, tá, deixando a desejar a nossa roça aqui, tá feia, falta de tempo, deixamos acumular, e agora, essa semana eu não tô, não tô viagindo ao trabalho, então eu vim pra cá, hoje é quarta-feira, e vou ficar até sexta-feira aqui, vou pegar no serviço aqui, tá, não tá fácil não, mas vambora lá, né, mas aqui, fica bem melhorzinho, vim aqui assim, eu vou espalhar depois essa palhagem aqui, por aí, sobrou até um pouquinho de milho lá também, acho que eu vou fazer aqui uma, uma fileira aqui, vou plantar, tá, então depois eu mostro o resultado disso aqui pra vocês, tá, aqui não tá difícil não, difícil tá um pouquinho pra lá, mas, a rapadura é doce, mas não é mole, né, tá bom, continuo acompanhando aí, deixa eu chegar lá pra casa, tá com uma massa muito quente, daqui a pouco eu volto, pra cá, pessoal, tô aqui naquele local que eu havia passado a máquina, né, onde seria o local do, do poço, deixa eu mostrar o que eu fiz aqui, primeiro deixa eu mostrar o tipo de, terra de pó de brita, né, pó de rocha, olha aqui, já tá, olha como é que tá duro, tá vendo, então assim, pegou uma rocha pessoal, atravessou uma outra, uma parte meio que arenosa, alguma coisa assim, pouca, mas deu bem pouca água, assim, na hora, mas no dia seguinte, o pessoal veio, bateu o ar, aí deu água, né, aí passou um tempo, eu voltei aqui, tirei a tampa, e olhei, a água tava, tava visível, dá mais ou menos uns 20 metros, né, dá pra visualizar a água, então o poço tem 84 metros, então assim, esse poço aqui, é, pra mim usar ele, por exemplo, ah, uns 4 mil litros, talvez por dia, alguma coisa assim, eu não sei ainda se vai, ter essa capacidade, né, mas, eu coloquei uma telha, joguei terra por cima, eu não vou entupir esse poço, o que que eu penso aqui, lá na frente, né, quando a gente der uma aliviada aí, que, é, você sabe que o negócio não é fácil, então, eu quero colocar uma bomba aqui, e colocar uma placa solar, né, com alguma coisa meio que automática, pra poder mandar essas plantas aí, né, colocar um, aciona uma boia, uma boia na caixa, colocar um timer pra ligar e desligar, abrir e fechar, o registro, molhar as plantas aí, né, e, é um projeto que eu tenho, vai demorar um pouquinho pra mim concluir, mas, até agora aqui, do que a gente tinha planejado, né, que era casa, energia, poço, foi resolvido, graças a Deus, temos bastante ideias aí pela frente ainda, vamos fazendo conforme podemos aqui, pagamos o mínimo de energia, mas nós temos o nosso relógio aqui, tá 129 quilowatts, nas faturas lá, eles já estão cobrando 250 quilowatts, então assim, nós estamos usando menos do que estamos pagando, a Cris deu uma limpada aqui, ó, ela mesmo carpi, pessoal, pensa uma mulher animada, corajosa, ela carpi aqui, o carpi lá embaixo, tô pensando, nesses três dias que vou ficar aqui, dar uma organizada nessa maripalma aqui, amarrar por lá, só que eu esqueci a bolsa com todas as ferramentas dentro, e alicate, que eu queria colocar um arame liso aqui, então por enquanto ela vai ficar por aqui, a maripalma tem brácteas branca e rosa, e vez ou outra bráctea misturada, tá bom? Olha aqui, você acha que eu não ia usar essa caixa aqui, que tava ali parada, vou fazer uma piscininha, né? a roçadeirinha tá aqui, ventiladorzinho, hoje eu não fiz almoço, só fiz um mexidão aqui de ovo e, e tchau. Olha pessoal, essa canga aqui, quero colocar na parede, eu vou achar um local ainda pra colocar ela, aquele que vai ser lencinho, tem que fixar esse couro aqui, eu trouxe, aqui ó, uma chaleira, chaleira, uma peteca, coisa meio antiga, né? Aqui, um ralo, esse ralo é da metilucinda, eu queria que, se der bastante milho aqui, dá pra gente fazer um curalzinho aqui, isso aí, ganchinho de estilingue, um arado, as coisinhas, organizamos as lenhas pra cá, cabeça de boi ali, tambor de leite antigo, o pilão, esse pano aqui, a gente usa pra pôr debaixo da porta, pra não entrar, é, bicho ali, cobra, coiseira assim, os passarinhos aqui, o canarinho já, já, já voou, e o João de Barra, pessoal, ele morreu, você acredita? O filhotinho tava grande, e depois eu percebi, o seguinte, nosso fogão, ele é um fogão improvisado, amador, e aqui é meio fechado, eu tava na rede um dia, que tava reparando aqui, e a fumaça saindo aqui, ó, ele, infelizmente, morreu, né, por, nossa culpa, porque a fumaça, fica meio que armazenada aqui em cima, quase no circulo, o vento, não tem saído naquela parede, e aí, esses dias, eu tava reparando, algum cheiro de carníceo e tal, pensei, vou olhar ali, eu olhei, o bichinho tava morto, eu fiquei tão chateado, eu, eu, deduzi que foi a fumaça, que asfixiou ele, porque fica aqui, saindo aquela fumaça aqui, na borda aqui, e eu pensei, ele morreu sufocado, coitado, eu fiquei, tão chateado, puta merda, fazer o que? eu vou ter que melhorar, aquele fogão ali, olha a grama, daqui a pouco pego nela, tá bom? Vamos continuar aqui. Ah, pessoal, voltando aqui, nesse local que estamos aqui, é o seguinte, né, ah, mas se o mar, você vai deixar esse trem feio aí, ficou estranho mesmo aqui, só que o meu objetivo aqui, era fazer o poço, e deixar aqui, e, arrumar uma máquina, quando a gente der uma folgada, financeiramente, eu quero planear, mas planear, para ficar no nível da casa, aqui ó, baixar um pouquinho mais aqui, planear pela atrás, ó, deixar uma parte mais alta, onde está a caixa aqui, fazer tipo uma ilha, alguma coisa aqui, e planear, mais ou menos uns 10 metros aqui, por, acho que uns 50, 60 metros, eu quero, planear aqui atrás, tá? Então, planear e plantar uns coqueiros, e, algumas coisas aí também, mas isso aí é, vai ter que ser coisa, para ficar um pouquinho mais para frente, não vai ser agora não, 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pouca chuva esse ano Pessoal Ontem eu Terminei de carpir Essa ponta aqui Que eu mostrei pra vocês E hoje eu acordei 4 e 4 e meia e coloquei aquele soneca Lá pra uns 20 minutos a mais Resumindo, eu vim pra cá eram 5 e pouquinho Da manhã Olha aqui Ó Praticamente carpi essa ponta aqui Olha aqui como é que tá pessoal Cresceu demais esse capim Corrancando ele Revirando Tomara que dei uma Uma chuvinha Que eu acho que tô com umas sementes de milho ali Acho que vou plantar ainda Aqui a mandioca Você lembra que você acompanha o canal direto Que você viu Que eu plantei tudo alinhadinho Essas mandiocas De metro em metro Morreu muita coisa Mas essa pontinha aqui Eu deixei lá Pra dar uma desenvolvida melhor Ó E aí alguns pés morreu e tal Cupinha um documento também alguns Continuar aqui pessoal Vou tentar terminar hoje aí O tempo tá fresquinho agora Vou esperar um pouquinho mais Não sei se vai chover Vamos aguardar uns minutinhos aí Mas ficou muito bonitinho aqui Essa com essa grama roçada Uma plantinha que dava um contraste legal Que também agora Essa lamanda amarela Olha que bonitinha Aí plantamos a lamanda roxa aqui do lado Pra enfeitar Mas é muito bonita essa planta Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o ângulo que eu sempre mostro Deixa eu dar uma Uma caminhada aqui Vou mostrar outra área Que eu tô limpando ali atrás Olha tem umas mudas aqui Até mais segurança pra andar Aqui com essa grama mais baixa Aqui tem umas mudas de aroeira Debaixo do salão Tem uns pedaços de tábuas As tábuas que sobrou Um pedaço de telha Aqui Já comecei a plantar uma grama aqui No ano passado Rocei ela também Dei uma outra roçada aqui Quero terminar também Ali ó E dá continuação lá naquela área Que é Cristiano e Carpio Lá assim pra cá Deixar limpo isso aqui Tô pensando em colocar umas 3, 4 lâmpadas a mais Aqui espalhadas Pra ficar bem bacana Temos a ideia de A Cristiano não queria não Mas Eu tô com essa ideia aí Aumentar a casa E fazer uma varanda pra cá também Então aqui vai ser Aqui já é a chegada agora da chácara Não era antes Então por isso que a casa ficou Com a chegada pra lá Porque essa área aqui É a área que a gente comprou Aqui pra lá assim 3,9 hectares Então a casa ficou meio neutra Aí precisaria fazer uma Uma puxada pra cá Assim uma Uma varanda pra meio que Trazer a fonte lá pra cá Então de repente Uma varanda em L Nesse formato aí que já tá a casa Fazer uma varanda em L Ou fazer a Seguir a varanda do jeito que é Duas águas E fazer só uma Uma outra varanda aqui Normal Mas isso é coisa pra Nós pra frente Projetos Os brincos de índio Que plantei Que plantamos Eles estão desenvolvendo aqui Deu uma paradinha Porque eu parei de jogar adubo neles Então Deu uma estagnada Meu adubo tá acabando E deixei pra Outras coisas ali Tem vários aqui Esse foi meu primo Que me deu Meu primo Geo Abração Geo e Lu De vez em quando eu sei Que vocês assistem aqui o canal Abração pra vocês aí Com o seu van Meus primo Beleza E aí pessoal Comprei um óculos De motocross Pra mim usar Com a Com a roçadeira Porque ele vede aqui Do lado também Eu notei que quando Estou roçando aqui Com a roçadeira Joga muito galho Muita frepa E é muito perigoso E eu vou fazer Uma timelapse aqui Eu vou Tirar aqui o grosso Essa palhagem Muita gente Que maria isso aqui Só que a gente usa Essa palhagem Pra pôr nas covas Na coroa Das plantas Pra poder segurar Mais umidade E Terminar aqui Vai dar pra me dar Uma outra repassada Com o fio Da máquina E aí Fica limpinho Isso aqui Dá uma aparência melhor Tchau Se inscreva. E deixa também uma observação. Se você tem a vontade de comprar uma chacra, beleza, top. Igual eu disse no começo do vídeo. A gente está realizando esse sonho. Só que dá muito trabalho também, tá? Não vai achando você que vai ser meio maravilha. A não ser se você tiver condição de pagar um caseiro, pessoas para cuidar. Aqui eu cheguei até a oferecer para algum vizinho aqui, mas eles já tinham um serviço e não quiseram pegar. Então eu mesmo estou colocando a mão na massa aqui e está pesado o trem, mas faz parte. Fala pessoal, bom dia. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. Vocês viram no início do vídeo. Estava carpindo nosso manjocal, limpando aqui o quintal. Deixei um trecho pequeno para poder terminar hoje. E eu estava pensando como que eu ia fazer. Eu estava com o corpo já muito doído de pegar nesse batidão dessa carpida aí. Você viu lá que está muito alto o mato. E aí pessoal, essa chuvinha agora aqui, vou falar para você, tá? E eu já organizei tudo para ir embora, já limpei o balcão e tal. E aí eu vou ficar aqui um pouquinho curtindo essa paisagem aqui na rede, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Olha aí. Chuvinha boa, tranquila, sem vento. Arrumei a buganvilha aqui ontem. Tá bom pessoal? Olha, brigadão por ter acompanhado esse vídeo até aqui, tá? E eu vou dar uma descansadinha. Afinal, mereço dar uma descansada aqui na rede. Ficar apreciando a paisagem aqui. Olha, deixa seu like, sua inscrição. É muito importante para a gente, tá bom? Fique com Deus aí. Até a próxima pessoal. Valeu!